Mãe Maria de Deus, coração pobre, acolhendo Jesus Imaculado, imaculado, Maria do povo Mãe dos afetos, cestão junto à cruz Um coração que era sim para a vida Um coração que era sim para o irmão Um coração que era sim para Deus Reino de Deus, levantando este chão Vamos soltar a voz e cantar juntos Imaculada, Maria de Deus Coração pobre, acolhendo Jesus Imaculada, Maria do povo Mãe dos afetos, cestão junto à cruz As flores do andor poderão ser levadas Amém Seja vos dado sentir sempre por toda parte a proteção da Virgem Por quem recebestes o autor da vida Amém E vós que vos reunisses hoje para celebrar sua solenidade Possar escolher a alegria espiritual E o prêmio eterno Amém Amém Por intercessão da bem-aventurada Que cada um de nós possamos levar em nossos corações Amém 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 Vem embora, cuida da vida, mas não te esqueço, ó Mãe querida, Senhora minha, Nossa Senhora, chegou a hora, eu irei embora. Vem embora, Senhora minha, Nossa Senhora, chegou a hora, eu irei embora. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! Viva Cristo! Viva!